Estou no suor do meio-dia Passa a sede, mas não passa O jejum, o jejum no ar O sol esquenta a minha cabeça Vixe-maria, não me esqueça Também me esquentar Os seus beijos, minha vida E o seu beijo da comida E sobrou do jantar Gatinha! E sobrou do jantar 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 E sobrou do jantar